Em Pocrane, uma ação conjunta entre as polícias civil e militar resultou em uma prisão e apreensões no município. Vários materiais relacionados ao tráfico de entorpecentes foram apreendidos. Tem uma reportagem aqui, pode balançar. No total, 58 barras de maconha entre pequenas, médias e grandes, além de porções separadas do mesmo entorpecente, balanças de precisão e de gancho, armas brancas e vários outros equipamentos utilizados na venda de drogas foram apreendidos pelas polícias militar e civil na cidade de Pocrane, no Vale do Rio Doce Mineiro. A ação das polícias resultaram na maior apreensão já realizada naquela região. O foco foi uma organização criminosa responsável por tráfico de drogas. Com a apreensão dessa grande quantidade de droga, uma apreensão histórica na comarca de Ipanema, pela expressiva quantidade de droga, nós vamos ter condições de subsidiar diversas investigações que já estão em curso na Delegacia de Polícia de Ipanema, investigando essa organização criminosa, dos quais esses indivíduos, o que foi preso e os outros que foragiram, são parte dessa organização criminosa e são responsáveis pela distribuição de drogas no município de Pocrane, Ipanema, Taparuba e outras cidades da região. Então, com essa apreensão de drogas, fica demonstrado a grande organização do crime do qual esses indivíduos fazem parte. A ação começou depois que a polícia recebeu denúncias de que homens faziam uma movimentação de tráfico de drogas numa área de mata no bairro Conego Ricardo, em Pocrane. A operação, então, foi montada pelas duas corporações para fazer o cerco a esses suspeitos. Já existe um monitoramento que estava sendo realizado em cima desses cidadãos. Procedido o acompanhamento dessas pessoas, a polícia militar conseguiu efetuar a prisão de um desses indivíduos, com o apoio da polícia civil. O homem preso tem 35 anos. A polícia continua à procura dos outros três suspeitos que fugiram.